Eu não indico Jesus não, mas deveria ter aprendido. Porque Jesus é tão esperto que ele falou, pai, eu vou à terra. Vão cuspir em mim, vão conspirar, vão querer me matar, vão me pôr em uma coroa de espinhos, vão me furar, eu morro. Agora, casar? Essa loucura eu não vou fazer, não.